A primeira mala é um chá, se topar pode pá Faz a mala que eu vou te buscar Viajar Do jeito que eu viajo na tua Gata me diz que cê topa Uma ida sem previsão de volta Coloquei no ex de nossa rota Você é sua love, 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 love Na sua companhia eu ia até pra outro rolê A campa lá em Salé, pode ser, vamo ver O que interessa realmente tá contigo Sua companhia já me serve como abrigo Pra onde é a rota não importa Não vou me perder porque eu já me encontrei em você Baby, eu amo você Não desiste de você Eu só queria te ter E aqui vou eu de novo Baby, eu amo você Não desiste de você Eu só queria te ter E aqui vou eu de novo Quando te encontrei Nunca imaginei que você seria a minha preferida Eu procurei minha vida toda Te achei, peguei Guardei dentro do guarda-roupa Junto com aquela roupa que tem marca de batom Ai, 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 ai Eu juro que eu tentei entender suas manias Liga na cara e me liga logo em seguida Te desaparecer por vários dias É parecer do nada arrependida Ai, 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 ai Para pra pensar na gente Para pra pensar em nós Mata o tempo pra ele não matar esse amor que ainda existe entre nós Para pra pensar na gente Para pra pensar em nós Mata o tempo pra ele não matar esse amor que ainda existe entre nós Quero viver de love, 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 love Ainda existe love, 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 love Quero viver de love, love Quero viver de love Quero viver de love, love, love Ainda existe love, love, love Quero viver de love, love Quero viver de love Quero viver de love Só tempo pra gente, se amanhã ela falou Pega a chave dessa nave e vambora Fazer um love em um filho pra nós cuidar Pensei que era zoeira, um monte de besteira Ele levou minha vida em outro patamar e eu fui lá Saí de RJ, PSB, tudo pra impressionar você No seu aniversário tava tudo dando errado Mas quando eu te encontrei, nunca mais larguei Será que ela vai se lembrar de todos os momentos que viveste Todas as dificuldades que passamos Sempre ficar junto era o plano com você Mas será que ela se lembra de todas as mancas E por isso nunca olhar na minha cara Mas mesmo assim eu vou ligar, quem sabe não vai ficar essa noite Love, 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 love Love, 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 love Só love, só love, só love, só love É na areia da praia, curtindo em um resort Se eu estou longe, coração até sofre Quando eu te vejo pra longe, a gente foge Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Lembro da gente dando um rolê E nos seus pais dando o perdido Eu não quero dinheiro Quero amor sincero É isso que eu espero, amor Posso te dar o mundo inteiro Mas eu só peço Que a gente fique embaixo do cobertor Eu vou te esperar Só venha me abraçar Só venha me beijar Entre suas curvas eu tenho um desejo De te dar um beijo Eu não perco tempo se você vier chamar Tenho fatos e vidas, tá lá comigo Não esqueço, eu choro, alguma esqueço Só falta o peito chorar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir um japonês Eu vou buscar só pra te dar Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Queria tá navegando Segurando a sua mão Baby, eu amo você Não desiste de você Eu só queria te ter E aqui vou eu de novo Baby, eu amo você Não desiste de você Eu só queria te ter E aqui vou eu de novo Tão... 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh